Música Ele é de Natuba, na Paraíba, criado com leite de jega preta. Veio para a vitória da conquista em 1986 fazer um show e por aqui ficou. Aqui até hoje, implantando de vez a cultura nordestina do forró no coração dos conquistenses. Através da sua música e nas ondas do rádio. São mais de 500 letras compostas por Onildo Barbosa. Mais de 100 músicas gravadas por ele e outros artistas até de nome nacional. Acompanhando nessa trajetória musical, traz seus filhos Caidã e Rônio Barbosa na sanfona. Do Zabuma, pequeno. No triângulo, rei. Bateria, cristiano. No baixo, Ricardo. Guitarra, Alex Paducha. Com vocês, no forró, pé de Serra do Beriberi, o poeta, o Nildo Barbosa. Música O Nildo Barbosa. A boca tropicana, eu não consigo viver sem você. Tudo que eu faço, a qualquer hora, é a procura de me ver. Tudo que eu faço, a qualquer hora, é a procura de me ver. Eu posso fazer tudo o que você quiser. Eu posso lhe dar tudo o que você pedir. Eu só não quero ficar sem você, porque você nasceu pra mim. Eu só não quero ficar sem você, porque você nasceu pra mim. Seus olhos, seu sorriso, seu jeito de andar, seu corpo, seu perfume e até sua voz. Eu penso até que neste mundo Deus fez o mundo só pra nós. Eu penso até que neste mundo Deus fez o mundo só pra nós. A boca tropicana, eu não consigo viver sem você, tudo que eu faço, a qualquer hora, é a procura de me ver. Tudo que eu faço, a qualquer hora, é a procura de me ver. Eu posso fazer tudo o que você quiser. Eu penso até que neste mundo Deus fez o mundo só pra nós. Eu penso até que neste mundo só pra nós. Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botiquinha, pois assim fica melhor Tomar umas e outras cair dentro do forró Curtir uma ressaca no teu colo, estar seguro Vem contar com um beijinho no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem chuva, canivete e eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem chuva, canivete e eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a morelinha, esquenta a morelinha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a morelinha, esquenta a morelinha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botequinha, pois assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do forró O dia uma ressaca no teu colo está seguro Tem conta com os teijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Que chova, panivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Que chova, panivete, eu sou teu, meu bem Esquenta a morelinha, esquenta a morelinha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a morelinha, tem uma fogueirinha no meu coração Deixa comigo Deixa comigo Se a noite inteira tem uma fogueira no meu coração Pra que fogueirinha? Pra me queimar muito mais Se eu estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Se eu estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Balão subiu, levou bilhete meu Mas claro, se a São João não leu nem viu E ia pedindo tanta coisa boa Mas que à toa meu balão caiu E ia pedindo tanta coisa boa Mas que à toa meu balão caiu Pra que fogueira? Pra que fogueira? Pra que balão? Se a noite inteira tem uma fogueira no meu coração Pra que fogueira? Pra me queimar muito mais E eu estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz E eu estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Balão subiu, levou bilhete meu Mas tá no céu, São João nem deu nem viu E ia pedindo tanta coisa boa Mas que à toa meu balão caiu São fomeiros de minha vida Cainá Barbosa e Rony Barbosa Eita orgulho danada É, isso Beleza Levanta, conquista Terra do meu coração Desse jeito Feitinho na hora de mercado de gana Vai Os dois Entra, dois Amarra a corda direito Na emenda A corda não reventa Na emenda Mas quero um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Isso Na emenda Vamos fazer um mijinho Na emenda E corda de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo Gambito Fazendo a corda coxa Na emenda Pois eles estavam brigando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô enganou Vovô na hora de emendar Eita porrose Eita porrose E bunda boa Pericerra do Periperi Na emenda Vamos fazer um mijinho Na emenda E corda de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo Gambito Fazendo a corda coxa Na emenda Pois eles estavam brigando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô emenda Vovô emenda Vovô na hora de emendar Ricardo do Contrava Poeta Arrocha o nome eu fiz Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Na emenda Tem vitória da conquista Na emenda Tem forró que eu nunca vi Na emenda Tem gente da nossa terra Que é o forró pé de serra do Periperi Tô doidinho pra me deixar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar no caminheiro Mudar os travesseiros Começar nosso forró Tô doidinho pra me deixar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Doidinho pra te matar de cheiro Soprar no caminheiro Mudar os travesseiros Começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai dar a mão da cabeça Que é o dedão do pé Quem é que não quer unha Conheco avançado Escorroçado Com funga de garfo Né Tô doidinho pra me deixar naquela cama Doidinho pra me cobrir com teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar no caminheiro Mudar os travesseiros Começar nosso forró Vá! Vige Nossa Senhora Que nesse sonzão lá de Minas Gerais Só não dança quem não quer Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por eu bem querer De amor perdido Coração ferido Por eu bem querer Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Combinado em Santa Glória E acertar o matrimônio Que São João E o que São João mandou E o que São João mandou Ixi, marinha! Segura, caidão, barbózinha! Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Por que você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido De amor perdido Coração ferido Por eu bem querer De amor perdido Coração ferido Por eu bem querer Agora minha tristeza Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Combinado em Santa Glória E acertar o matrimônio Que São João mandou Chegue, safaneiro, chegue! Ô, minitão! Segura! Minha querida Tenho esperança Quem espera avança Quem deseja tem Vivo tão sozinho Sei que o teu carinho Vai me fazer bem Minha querida Se a minha vida É sofrer assim Pra que nascer? Pra que viver? Tem pena de mim Pra que nascer? Pra que viver? Tem pena de mim Tira essa dor no meu peito Pra calma meu coração Senão assim vou morrer de paixão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre nesta solidão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre nesta solidão Tá beleza, tá beleza Meu amigo Jânio Da Receita Federal Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Arretado, abençoado por Deus Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Eita, casalzinho de poetas Minha amiga Lu Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Eita, casalzinho de poetas Minha amiga Lu Minha amiga Lu Eita, casalzinho de poetas Eita, casalzinho de poetas